E aí galera, estamos com a FIER LIBRE! Faz três anos! Parabéns pra você! Nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa prata querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa prata querida, é o FIER LIBRE! É isso aí galera! Você é o FIER LIBRE!